Toma, 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 toma Aê, DJ Guguinha Solta o beat da favela pra elas balançarem a bunda, mano, vai Ei, seu cordão Ele é o DJ Guguinha Toma, 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 toma O DJ do baile novinha tá te chamando O DJ do baile novinha te convocando Então vai ficar de quarto que o mano vai te botando Socando, 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 socando E você se apaixonando Socando, socando, tocando, socando, tocando, socando E você se apaixonando Com a carinha de princesa e o coração de cachorra Bota até o teu, bota tudo nessa porra Bota até o teu, bota, 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 bota tudo nessa porra Celta, planta tudo nessa porra Aê, DJ Guguinha, solta o beat da favela pra elas balançarem a bunda, mano, vai O DJ do baile novinha tá te chamando O DJ do baile novinha te convocando Então vai ficar de quatro que o mano vai te botando Com a carinha de princesa e o coração de cachorra Bota até o tempo, bota tudo nessa porra Bota até o teu, bota, 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 bota tudo nessa porra canal funk, sou eu porra, ao trem, em bica